No templo de Jerusalém, Jesus erguendo os olhos viu pessoas ricas que faziam ofertas. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas e disse Essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois eles depositaram o que lhes sobrava. Mas ela, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver, como viver esse evangelho no dia de hoje. Aquela viúva não tinha ânsia de acumular bens materiais, pois confiava na providência de Deus que não deixa faltar o necessário para seus filhos. Essa é uma eterna luta para todos nós, colocar a nossa segurança em Deus e confiar nele, não nos bens materiais.